Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com Vinicius Escribam e Gabriel Escribam, por quê? Porque hoje nós vamos fazer ciúmes com eles nas irmãzinhas deles, gente. A Maria e a Sofia. Mano, é assim, gente, a gente vai fingir que nós somos os irmãos delas. Sim, mesmo. E dar, e fazer ciúmes das nossas irmãs. A gente pode ignorar elas também. Olha, elas vão ficar boladas, elas vão ficar boladas, cara. Porque eu vou te falar, elas têm ciúmes da gente com outras pessoas, porque às vezes quando a gente tá junto, você vai falar ficar dando mais atenção com as outras pessoas, pra gente que querem mais em vocês e tal. Eu acho que vai te dar muito certo isso também. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. E então solta a vinheta! Bora ver a reação delas, bora. Olha a sua, olha. Aqui em cima, elas estão. Olha, eu acho que elas estão descontar, porque talvez elas possam descontar. E aí embaixo, a gente não sei lá, posiciona a câmera em algum lugar bem quebradinha, pra elas não perceberem. E aí, sei lá, a gente já começa e começa a falar, sei lá, de vídeo. Vídeo, manzinha, sei lá, de novo. Gente, não liguem, tá tudo escuro aqui. Tá, gente, é o seguinte. Gente, eu acho que elas estão lá na sala. Eu acho que elas estão lá na sala. A gente pode chegar e ela vai falar assim, não, pô, eu tive a ideia de ela que não viu de irmão. Não, não. E começar. E olha, mãe, eu acho melhor cliente, em vez de a gente posicionar, porque talvez elas possam descobrir, eu acho melhor você sentar no sofá e ficar de um dano assim. Eu acho que é melhor, porque aí elas não marcam em nenhum lugar. Uhum. Sim, sim, sim. Pode deixar, deixe comigo. Bora, bora, bora. Fala, galera. Bebeu? Ai, esse pai tá muito bom, cara. Eu não tô, a ideia foi muito forte. Hein? Ô, gente, o que você vai fazer agora? Não, eu só vou deixar o celular. Ah, tá. A gente pensou em gravar um vídeo de... A gente pensou em gravar um vídeo de... De irmão agora, entendeu? Não, não. Não, mas não seria... Não seria você. Eu acho quatro. É, eu acho quatro só. Isso aqui. Não, gente. Tá comunicando com vocês. A gente vai participar. A gente vai lá comunicando, cara. É, deve ser muito bom. Não, mas vídeo de irmão. Não. Tá incrível demais, cara. A gente vai participar. Tem até aparecido um pouquinho isso aí. A gente é mesmo. Mais do que a voz. É verdade. Não é nada aparecido. Eu vou te falar. Eu acho que dá pra gente gravar... É... Já viu entre irmãos... Eu acho que... Sei lá. Eu acho que... Sei lá. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que não é vocês. Eu também. Não é? Não é? Tudo começa a gravar logo. Vamos. Eu pensei em fazer diferente. Com fotos de irmão, sabe? Você? Maneiro também, né? É... É. Não. Eu sempre... Eu sempre... ...jei para fazer. Eu sempre... Eu sempre... É. É, eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Você não acha legal que... Eu sempre... Elas querem ser os irmãos. É incrível, eu acho que tá ligado. Ah, eu acho que tá ligado. Pô, sei lá. Que legal, sei lá, mano. Imagina, que legal. Isso é ótimo. Mas não tem nada de ver com vocês. Põe as pessoas em versão, nós falamos. Aí vocês ficam assim, sem falar nada e tal. É. Que isso, gente? Vai ficar assim. Não tem jeito que vocês forem ficar aqui? Só saber que a gente tá ligado. É verdade. Nossa, é verdade. Pode começar a se chamar de irmão, cara. Verdade. Vocês foram ou não? Vocês foram ou não? Não. Antes, vamos começar. Oi, irmão. Tudo bem? Não, não é diferente, tá? Não, não é diferente. É porque a gente é certo. Já se parece. Não é diferente. A gente já é irmão, você entendeu? Só de frente ao telefone. É, mas a gente devolve. É. Eu não entendi esse final. Eu não entendi nada. Que isso, gente? Não, é porque a gente vai ter. A gente é irmão agora. A gente, tipo... A gente tem uma ideia. Vou tirar a roupa. Não, 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 pode ir. Com o teu lado para a gente tirar? Gostou? Não, vou tirar minha roupa. Ah, tá bem pouco assim. É, sim. Não, não. Não, não pedi assim. Bem pouco, diga você. Nossa, bem melhor. Não, não, não sei. Que isso aí não vai ver. Tá dar bem. Vamos botar a nossa roupa, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Você tira a nossa. É, tira aí. Tira aí. Vai, vai. Vai, faz pneu. Vai, faz pneu. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, não tem pena. Tira a foto, cara. Vai, vai. Não, não, não tem pena. Vai, vai. Vai, vai. Falta de irmão, vai. Ai, desculpa, passou do nada, não tem pena. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tira a foto, cara. Não tem problema. Gostou? Não tem problema. Não tem problema, cara. Só que, não tem problema. Só que agora, nós vamos fazer mães, que vocês estão assim. É. Não vai fazer nada a ver. Que desculpa, cara. Vocês têm que parar por isso, cara. Tem que parar por isso, cara. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. É, é isso? Nossa. Nossa. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, eu tô chate chate, eu vou te transformar a nossa. Ignorando. Isso é sério. Você só tirar o tempo dela. É, só tirar o tempo dela. Tá aqui, velho. Deixa. Então, tira a foto da gente de irmão. Deixa lá. Vai, vai, tira aí. Não, mas depois você vai direito. Velho, dá pra tirar a foto da gente de irmão, por sério. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, não fala, velho. Ah, gente. Deixa eu olhar. Mano, o Marge vai pegar a foto, velho. Ah, bom. Já sei. Tinha a relação triste, por que vocês não viram irmãozinho deles ali? É. Vai ficar muito bom. É verdade. Vocês querem ser meus irmãos também? Ah, eu tô. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos lá, velho. É bem melhor pra pegar a foto, velho. Fica aí. Vamos lá, velho. Ai, fica com meu bairro, cara. Fica aí, irmão. 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 Fica aí. A gente quer te falar, gente. A gente quer te falar, gente. Vocês entenderam o que tá falando, né? Eu não entendi de tudo, totalmente. Gente, você só... Continuando brincadeira. Vamos continuar na brincadeira. Vamos chegar de que a gente vai fazer. Sentindo lá, né? Vem, vamos e nós? Amizade. Biwi, chá, biwi, chá. Biwi, chá, biwi, chá. Cadê ela? Gente, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê a gente? Cadê não, irmão? Cadê os 10 irmãos? Bora, cadê? Nossa, será que ela subiu? Subiu, 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 subiu. Galera, subiu, subiu. Não, as vezes eles estarem aqui só porque eles não têm irmãos. É, cara. Estou com cada estudo de irmãos. Uma tem a outra, velho. É. Eu não sei isso, né? Estudos de ciúmes. Bora, a gente vai fazer isso. Não fiquem assim, cara. Pô, irmãos, vamos deixar o filme, irmão. Vamos, vamos, vamos. Qual os dos irmãos aqui, ó? É, os dos irmãos. Já tem os irmãos aqui, ó. Vai, deixa elas ali. Ah, deixa elas ali. Os irmãos acham aqui, tá? Fechou? Aí, ali, ali. Olha, o Jair, aqui pra assistir um filme. Viu? 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 Maninha. Fale, irmãozão. Fale, irmãozão. E aí, irmão? Ah, né? E aí, vamos assistir um filme aqui. Pô, vocês podem só sair daqui a pouquinho? É, é. É, é. É, é. É, pra vocês não tomar negrão, não é uma barca aí. Tô tudo no telefone aí, não é? A gente quer assistir uns filmes legais do que vocês são feitos aí. Então, pô, se vocês puderem sair, vai me facilitar a nossa vida. Ó, pra contar a nossa vida. Que é muita gente, né, que a gente faz mal pra mim. É. É. É, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. Gente, elas estão muito boas, né? É, não tá bom. Eu não sei até que ponto a gente pode chegar com elas. São elas, elas vão ficar muito boas. Quem que você acha que somos bons pra eles? Vamos, vamos! Será que vai dar? Eu acho que dá pra falar com elas. Elas vão ficar muito triste, cara. Deixa a gente faz, né, mulher? Gente, vocês estão muito mais... Eu achei uma notícia muito melhor ainda. Mano, essa notícia aqui vocês estão mais ou menos... Ah! Ah! Não fique assim, não fique brava. Gente, elas ficaram muito bravas. Não fiquem bravas, minha irmãzinha. E todo mundo virou irmão. Todo mundo virou irmão agora. É, 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 é. É, 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 é. Vocês ficaram muito boas. Parei pra vocês de fazer um cabalado. É, eu não fico. Ah, nossa, eu não entendi nada. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. 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 Tchau.